O que ele pique? Putaria, tá ligado, viável? Putaria, eita, pô! O que ele pique? O que ele pique? Putaria Tá ligado, viável? Ela tá que... Essa radinha, eita, piscinha Tá querendo, tá? Essa radinha, eita, piscinha Tá querendo, tá querendo, tá querendo O que ele pique? Ela tá querendo, tá, tá, tá sarradinha, tô loucadinha Ela tá querendo, tá, tá sarradinha, tô loucadinha Uma bochinha, ela tá querendo, tá, colocadinha Colocadinha Ela tá querendo, tá, 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 tá Ela tá querendo, tá, tá, tá sarradinha, tô loucadinha Ela tá querendo, tá, sarradinha, tô loucadinha Ela tá querendo Ela tá cheia de boquinha Ela tá querendo Ela tá querendo Ela tá querendo